Você já teve dúvida sobre a tradução do verbo take? Pois é, o verbo take pode ter várias traduções, vários significados, porque ele forma muitas expressões. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar as 15 expressões mais usadas com o verbo take. São expressões essenciais para você usar no dia a dia, vão ser muito úteis para melhorar o seu inglês. Então, vamos lá! E se você está chegando agora aqui no canal, a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês em breve. Então, se você tem interesse em fazer o nosso curso online passo a passo, começando do zero, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, e aguarda que em breve eu passo mais informações lá pelo grupo. Então, vamos falar das expressões que usam o verbo take. A primeira é take it easy. Take it easy. O que significa isso? Take it easy, você usa para você pedir calma para alguém que de repente está nervoso, está agitado. Então, eu poderia falar para você, Ei, take it easy, man! There is no reason to panic. Take it easy, man! There is no reason to panic. Calma, cara! Não tem motivo para entrar em pânico. Então, sempre que você quiser pedir para alguém vai com calma ou tenha calma, você usa essa expressão. Take it easy. Calma, vai com calma. Poderia usar também assim. I've got to take it easy. Doctor's orders. I've got to take it easy. Doctor's orders. Eu tenho que ir com calma. Eu tenho que ir mais devagar. Ordens médicas. Então, por exemplo, eu te chamo para correr 20 quilômetros comigo e aí você fala, Hum, I've got to take it easy. Eu tenho que ir devagar. Eu tenho que ir com calma, né? Não consigo de uma hora para outra correr 20 quilômetros. Talvez você esteja pensando, por que easy? Se easy é fácil. É porque a palavra easy também tem um sentido de tranquilo, calmo. Próxima expressão é take a break. Take a break significa fazer um intervalo, fazer uma pausa. Então, vamos supor que a gente está aqui trabalhando, fazendo alguma coisa e aí você vira para mim e fala, We've been doing this for two hours non-stop. Let's take a break. We've been doing this for two hours non-stop. Let's take a break. Nós estamos fazendo isso há duas horas sem parar. Vamos fazer uma pausa. Vamos fazer um intervalo. Próxima é take advantage. Take advantage. Bom, essa expressão pode ter dois sentidos, tá? Ela significa aproveitar de alguma oportunidade ou se aproveitar de alguém. Então, ela tem um sentido positivo e um sentido negativo. Então, por exemplo, a gente sai para fazer compras e aí tem uma loja fazendo umas promoções, dando muito desconto. Aí eu poderia falar para você, Why don't you take advantage of the discount? Why don't you take advantage of the discount? Por que você não aproveita o desconto? Então, aproveita. Já compra agora que está com desconto. Então, aí é um sentido positivo, é você aproveitar essa oportunidade. Agora, também pode ser usado em um sentido negativo. Então, eu poderia falar assim, He doesn't work and he's always taking advantage of his parents. He doesn't work and he's always taking advantage of his parents. Ele não trabalha e está sempre se aproveitando dos pais. Então, ou seja, ele está se aproveitando no sentido que ele está tirando alguma vantagem. Então, esse sentido é o de se aproveitar de alguém, de tirar vantagem de alguém. Próxima é take your time. Take your time. Bom, eles usam essa expressão para dizer que você não precisa ter pressa. Então, vamos supor que eu estou esperando você terminar alguma coisa aí. E aí você vira para mim e fala, I'll just finish this report and we can go. I'll just finish this report and we can go. Eu só vou terminar esse relatório e nós podemos ir. Aí eu viro para você e fala, Oh, take your time. Take your time. Então, quando eu falo isso, eu quero falar, Não precisa ter pressa. Fica tranquila, faz no seu tempo. Então, se você quiser falar para alguém que ela não precisa ter pressa, ela pode fazer com calma ali, que você espera. Então, aí você pode dizer isso. Take your time. Uma outra que causa muita dúvida é take a test. Take a test. O que é take a test? É fazer uma prova. Então, quando você faz a prova, você é aluno e vai lá fazer a prova, isso é take a test. Pode ser take an exam, fazer uma prova, um exame. Enfim, mas é take que se usa, tá? Você não deve usar do a test. E se fosse make a test, é o professor que vai elaborar a prova, né? Ele vai fazer a prova, ou seja, criar a prova para você. E você só vai executá-la. Então, é take a test. When are you going to take the English test? When are you going to take the English test? Quando você vai fazer a prova de inglês? Tomar banho também é uma expressão com take. É take a shower. Take a shower. Então, você percebe que o significado do take, ele varia conforme a expressão, conforme a palavra que vem junto. I just want to take a shower and rest. I just want to take a shower and rest. Eu só quero tomar um banho e descansar. Quando você tira fotos, também é take. Então, a gente diz take a picture ou take a photo. Tanto faz, tá? Picture, photo. Então, por exemplo, eu estou aqui com alguns amigos, aí eu quero que você tire uma foto para a gente. Então, eu poderia pedir para você. Could you take a picture of us, please? Could you take a picture of us, please? Você poderia tirar uma foto de nós, por favor? Uma outra legal é take a look. Take a look. Que é dar uma olhada. Em português, a gente vai dizer dar uma olhada. Em inglês, você vai dizer take a look. Você nunca traduz ao pé da letra. Então, vamos supor que você está lá com o seu livro estudando e você fala Nossa, não entendi isso aqui. Aí eu falo para você, let me take a look. Let me take a look. Deixa eu dar uma olhada. E take a chance. Você saberia o que é take a chance? Essa poderia causar um pouco de confusão, porque, na verdade, ela significa arriscar. Você arriscaria fazer isso? Would you take a chance doing that? I don't want to take a chance. I don't want to take a chance. Eu não quero arriscar. Outra expressão que causa confusão é take place. Porque você vai pensar, place é lugar. Mas take place significa acontecer quando você está falando de eventos. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, Where is the event going to take place? Where is the event going to take place? Onde o evento vai acontecer? Onde vai ser o evento? Então, esse take place é usado para você dizer onde, quando um evento vai acontecer. The concert will take place at the stadium next week. The concert will take place at the stadium next week. O show vai acontecer no estádio semana que vem. Uma outra expressão legal é take turns. Take turns significa revezar. Então, por exemplo, você pergunta para mim, Do you cook every day? Você cozinha todos os dias? Aí eu falo para você, No, my wife and I take turns. My wife and I take turns. Minha esposa e eu revisamos. Tem também a expressão take into account. Take into account. Que significa levar em conta, levar em consideração. You have to take into account the taxes as well. You have to take into account the taxes as well. Você tem que considerar, ou você tem que levar em conta, os impostos também. Take a medicine, take a medicine. Esse é mais fácil, né? Que é tomar um remédio. Então, eu poderia dizer para você, You have to take this medicine every eight hours. You have to take this medicine every eight hours. Você tem que tomar esse remédio a cada oito horas. Uma outra que você vai ouvir muito é take a seat. Take a seat. Que é um jeito educado de você pedir para a pessoa se sentar. Como se a gente falasse, sente-se. Então, você chega em algum lugar para ser atendido. Você vai ter que esperar um pouquinho. É provável que a pessoa fale para você. Take a seat, please. Ou você vai em uma entrevista. Na hora que você vai chegar, cumprimentar a pessoa. A pessoa vai falar para você. Take a seat. Olha lá, hein? Não vai levar a cadeira embora porque a pessoa falou para você. Take a seat. Não vai entender isso literalmente. Levar a cadeira, levar o assento. Daria para fazer uma piada. Mas, take a seat. Normalmente é para você se sentar. Beleza? Não é para você pegar a cadeira e levar embora, não. Essa expressão pode ser usada também assim. Vamos supor que eu entro no ônibus e aí tem um assento vago aqui e tem uma pessoa sentada do lado. Eu quero saber se tem alguém sentado ali, né? Que não está naquele momento. Então, em português a gente falaria. Essa poltrona, esse assento está ocupado. Em inglês, eles vão falar. Is this seat taken? Não é como se fosse. Esse assento está tomado? Então, uma expressão também, derivada dessa que é bem útil. Is this seat taken? Bom, tem mais uma e essa daqui vai ter uma sugestão de um desenho animado para vocês assistirem em inglês, hein? Que é a expressão takeover. Takeover. Bom, o que significa isso? Pode ser usada para você dizer que você vai assumir o comando de alguma coisa. De um cargo na empresa ou das responsabilidades de alguma coisa. Então, eu poderia dizer, por exemplo, Now that Jack retired, his assistant will take over. Now that Jack retired, agora que o Jack se aposentou, his assistant will take over. O assistente dele vai assumir, vai assumir o comando. Então, esse takeover tem esse sentido. E para quem gosta de desenho animado, tem um desenho, que eu não sei se passa ainda, mas você vai achar aí no YouTube, que chama Pinky e o Cérebro. O nome original é Pinky and the Brain. Então, é uma história de dois ratinhos e o cérebro, que é o Brain, ele é muito inteligente, então ele sempre está arrumando um jeito de conquistar o mundo. Mas nunca dá muito certo. No final de cada episódio, sempre eles têm a seguinte conversa. O Pinky, que é o mais bobinho, pergunta para o cérebro What are we gonna do tomorrow night? What are we gonna do tomorrow night? O que nós vamos fazer amanhã à noite? Que toda noite ele está pronto a alguma. Aí o cérebro responde The same thing we do every night. A mesma coisa que nós fazemos toda noite. Try to take over the world. Try to take over the world. Aí que entrou o takeover. Por que ele diz isso? Ele fala que é tentar conquistar o mundo. Então, por que é conquistar? Então, na verdade, take over the world, ele quer controlar o mundo, ele quer assumir o controle. Então, por isso que ele usa take over. Então, take over sempre tem essa ideia de você assumir o comando, de você controlar alguma coisa. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para vocês assistirem aí um trechinho desse desenho. É um resuminho aí dos finais de Pinky and the Brain. Não esquece do like. E se inscreve aí se você é novo por aqui. Já clica lá no sininho também para você receber as notificações de todos os vídeos. E a gente se vê na próxima. See you next time.